Fala galera, mais um vídeo para o canal, hoje eu vou falar desse cooler DEX, cooler para processador de X211 Monto bastante máquina com ele, é um cooler excelente, abaixo do T4 da cooler master é um cooler excelente É um cooler que você pode montar em vários soquetes, ele vem em essas travinhas, o suporte para você montar em LGA 1366, 1155, 1156, 1150, 1151 apesar de não estar na lista, agora o 2011 V3 2011 que é basicamente o mesmo soquete eu ainda nunca instalei, preciso uma hora pegar uma placa e fazer um teste para fazer o vídeo, mas está aí, ele vem esse kitzinho e para soquete AMD, você tem a presilha, então por exemplo, você pode colocar esse cooler no AM4, no Ryzen, normal, não precisa de nenhum adaptador, nenhum suporte, apesar do cooler dele não ser ajustável igual do cooler master, mas ele dá espaço para memória, tem o i7 montado com o HyperX, com o dissipador, tudo certo, funcionando perfeitamente. É uma excelente escolha, tá bom galera, tá uma dica aí, eu vou ter vídeo dele mostrando como que você instala, por exemplo, eu vou montar uma máquina com LGA 1356, que é um soquete meio raro, você não vai encontrar por aqui, muito difícil, mas como nós vamos montar um Xeon, eu vou mostrar com LGA 1366 e colocando também no FM2 da AMD, tá bom galera? Espero que você tenha gostado, clique em gostei, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, valeu!